Uma das principais dúvidas de tutores, simpatizantes e admiradores da raça Pitbull é sobre quais raças de cães que se dão bem com eles. Fica com a gente até o final desse vídeo e vamos descobrir! Eu sou a Xalana Peters e você está no Portal do Dog. Aproveite e já deixe o seu like e se inscreva no canal para ficar sempre por dentro dos melhores conteúdos do mundo pet. O Pitbull é visto por muita gente como um cão agressivo e isso se deve ao fato da raça ser criada para rinhas durante muito tempo. Mas com o manejo adequado é possível ter um cão tranquilo e que consegue conviver bem com pessoas e outros animais. Existem algumas raças que se dão melhor com o Pitbull, por isso acabam equilibrando suas personalidades, mesmo que ele puxe mais para ser possessivo e territorialista. O ideal é que o outro cão seja do mesmo porte, para que eles sejam compatíveis e não se machuquem. Além disso, o outro cão deve ser mais submisso, de modo que não fique disputando território. Então vamos à nossa lista! Labrador Retriever Conhecido por ser tranquilo e dócil, ele não irá tentar uma disputa territorial com o Pitbull. Esses cães são vigorosos e estão sempre dispostos para brincar. Por ser muito inteligente, o Labrador pode ser facilmente adestrado e socializado. Golden Retriever Alegre e brincalhão, assim como o Labrador, ele se dá muito bem com as pessoas e outros cães. Mesmo sendo grande, ele não costuma apresentar reações agressivas e nem procura por brigas. Esse equilíbrio é fundamental para uma boa convivência. Beagle Mesmo sendo menor, o Beagle é uma das melhores raças para conviver com o Pitbull. Agitado, aventureiro e brincalhão, ele é um ótimo companheiro. Mas é preciso que esse doguinho tenha bastante espaço para correr, brincar e gastar toda a sua energia. Cocker Spaniel Inglês Essa é mais uma daquelas raças enérgicas e cheias de vitalidade. Brincalhão, o Cocker precisa de um cão de companhia para que juntos gastem a sua energia. Se não fizer isso, ele pode se tornar destrutivo. Border Collie Esses cães têm uma disposição sem fim. Além disso, são muito inteligentes e estão sempre dispostos a aprender. Com esse temperamento agitado e trabalhador, esse cão ama companhia. Desde que haja socialização adequada, o Border e o Pitbull podem se entender muito bem. Dog Alemão Esse gigante gentil poderá ser um grande amigo do Pitbull, pois esses cães são tranquilos e fazem amizade facilmente. E apesar de todo esse tamanho, ele não é um cão agressivo, o que é perfeito quando se fala em interação com outro animal. Sem raça definida Popularmente chamado de vira-latas, eles adoram interagir com pessoas e outros cães. É preciso ter um pouco de atenção aos traços da personalidade do animal, que geralmente é dócil e convive bem com outros cães. Agora, existem alguns fatores que é importante relembrar. O Pitbull é um cão forte e grande, que foi selecionado para brigas, e por isso ele tem esse instinto. Sendo assim, para que ele possa conviver bem com outros animais, é preciso cuidado para não estimular a violência, e ainda fazer um trabalho de socialização contínuo e eficaz, iniciando já nas primeiras semanas de vida. É recomendado que o adestramento e socialização sejam feitos por profissionais especializados em raças com perfil do Pitbull. Nesses processos, é preciso que as pessoas que convivem com o cão também participem. É fundamental que todos entrem em comum acordo sobre a forma de tratar o cão. Assim, ele se sentirá mais seguro e confiante, e ao mesmo tempo, terá respeito pelos seus tutores. Existe ainda o teste de temperamento que pode ser feito na hora de escolher o cão que irá conviver com o seu Pitbull. Esse teste identifica características como timidez e agressividade, e também a forma como o animal age diante de situações. Agora, conta pra gente, o que você achou desse conteúdo? Escreve nos comentários! E que tal explorar outras dicas e curiosidades para saber mais sobre o mundo dos dogs? Para isso, se inscreve aqui no canal, curta o vídeo e compartilhe com alguém que, assim como você, também ama cachorro. Até a próxima!